O especial Cidades de hoje chega a Itinga, no Vale do Jequitionha. A cidade com pouco mais de 14.500 habitantes é cheia de personagens que adoram um bom dedo de prosa e ajudam a contar a história deste município. Vamos acompanhar? Itinga, Vale do Jequitionha. Não é feriado não, gente. Dia de semana mesmo. E foi numa dessas ruas que conhecemos seu Antônio, de 69 anos. Todo estiloso, cheio de pose e talvez o único morador da cidade, dono de dupla cidadania. Eu sou filho de Teoflotone, eu nasci lá em 1943 e morei na minha cidade, Teoflotone, por 35 anos. Lá eu fiquei conhecendo a minha esposa, a Marilene, em qual eu morei com ela por muitos anos. Depois casei na Igreja Batista, aqui de Itinga, e estou morando aqui até hoje. O cidadão aí é famoso em Itinga. Sabe como ele é chamado? Seria o Reginaldo Rossi do Vale do Jequitionha? Que nada é de barão! Eu cheguei num bar aí na cidade de Itinga e comecei a tomar uma cervejinha e tal. E eu, quando saiu a nota de barão, então eu trouxe aquela nota de barão. E fiquei, subi em cima da mesa do bairro e comecei a gritar, ó aqui o barão, ó aqui o barão. Mas seu Antônio, todo barão tem a monarquia. Cadê a sua? A monarquia só no céu. E assunto nessa cidadezinha rende, viu? Encontramos pelas ruas outro bom de prosa. Esse é seu Daltro, nascido e criado em Itinga. Mas quem nasce aqui é o quê? É intinguense. É intinguense. Será? Eu acho que é. Eu acho que é intinguense. Não tenho bem certeza não, mas eu acho que é. Se preocupa não, seu Daltro, porque daqui a pouco a Keila Mendes vai tirar a sua dúvida. Enquanto isso, demos um passeio pela cidade e apreciamos algumas belezas urbanas, como por exemplo, o prédio do antigo mercado, a Praça Hermelindo Gusmão, a Paróquia de Santo Antônio, imóveis antigos. E esse casarão que no século passado foi prefeitura e secretaria da fazenda. Mas a construção que mais chama a atenção por aqui é este monumento que liga uma parte da cidade à outra, a ponte sobre o rio Jequitinhonha. Tá vendo aí essas pessoas atravessando tranquilamente? Há uns anos atrás não era assim não. Quando o leito do rio subia, para chegar do outro lado, usava balsa. Leito vazio, uma canoa como esta. E esse meio de transporte não tinha motor. Tudo na força do braço de seu Daniel, ex-canoeiro. Por 18 anos, ele fez a travessia de moradores e de mercadorias. A gente pegava, os caminhões desciam até as proximidades ali do leito do rio. Ali eles descarregavam, a gente colocava nos barcos e fazia a travessia. Descarregava lá na calçada do lado de lá e outros carros pegavam e levavam até os comércios. Mas esse trabalhão todo acabou, graças à profecia de um ilustre brasileiro. São 312 metros de uma ponta a outra. E não é uma ponte qualquer não. Foi prometida e inaugurada por um presidente da república. O ex-presidente Lula prometeu e cumpriu. O seu barão, quer dizer, o seu Antônio, mostrado no início da reportagem, foi testemunha disso. O Lula esteve aqui há muitos anos, antes de ser o presidente da república. E estava o prefeito Solano, ele virou, olhou o rio e virou para o Solano e falou Ô Solano, se eu um dia chegar à presidência da república, eu farei um aponte aqui nesse rio. Lula, ele esteve aqui em 93 na caravana da cidadania e fez uma travessia no rio Jequitionha, com um canoeiro. E aí ele ficou muito sensibilizado ao ver aquele sofrimento do pessoal para poder fazer a travessia. Foi quando ele prometeu que se algum dia ele chegasse a ser presidente da república, que ele iria construir a ponte. Dia 26 de março de 2004 foi inaugurada, ele veio aqui na inauguração e entregou a ponte. Foi a primeira obra do governo dele. No cartório de Itinga, essas fotos mostram as etapas da construção da ponte famosa. As obras começaram em setembro de 2003 e terminaram em março de 2004. E será que foi muita gente no dia? Vixe, a cidade não coube tanta gente. É pessoal, do tempo dos canoeiros, só restou este símbolo em homenagem a estes trabalhadores. E não foram só estes profissionais que ajudaram o município a ficar conhecido, não. Os relatos de como Itinga surgiu ao longo dos anos, retratam a vida de outros personagens. A povoação aqui do Médio Jequitinhonha surgiu através dos quartéis militares. Foi quando o governo queria combater o contrabando de pedras preciosas, do ouro, de diamante, que acontecia muito no alto de Jequitinhonha. Só que aqui era a área dos índios botocudos, eram os índios muito hostil, né? E aí foi quando entrou esses quartéis para poder também combater os índios e travar uma guerra aqui na região. Outros personagens e preciosidades do vale também ganham destaque. Olha aí o artesanato do seu Ulisses. A inspiração para fazer as peças é o cotidiano das pessoas. Imaginação e argila ajudam a dar forma à vida dura de homens e mulheres do Jequitinhonha. Eu me inspiro no dia a dia, no cotidiano do homem do campo, da mulher do campo, a cultura da mulher. Mesmo as dificuldades que o homem do campo tem, se transformam em cultura. Itinga, nome indígena, que significa águas brancas. Aqui vivem aproximadamente 14.500 pessoas que tiram o sustento do comércio, do funcionalismo público e da agricultura familiar. São 69 anos de emancipação política. E seu adoutro do início da reportagem estava mesmo certo. Quem nasce em Itinga é itinguense, segundo o IBGE. E aí E aí